Fala galera, beleza? Bem-vindo aí mais a um abrindo a caixa aqui na parada, não vamos falar aqueles nomes em inglês porque a gente não é, não vamos, não somos, não somos em inglês, então pra que falar mais um abrindo a caixa aqui, hoje aqui ó, do coração. Essa é do coração, item que eu queria muito ter aqui na coleção e eu vou estar trazendo pra você, foi diretamente da China, Chinese, é Chinese, Chinese, comprei aí da China, chegou hoje, não sei que dia você tá vendo esse vídeo, mas chegou hoje, então se você tá vendo hoje, é hoje, vamos abrir aqui, abrir aqui a parada aqui da Chinese, Chinese. Tá abrindo aqui amigo, tá abrindo aqui, é um caixão, é um caixão. Caixão foi aberto, tá aqui, tem que fazer de onde porque tu não faz um box mostrando, um box da gente é assim, é, eita. Vou até coçar a orelha aqui, tá coçando a orelha, tá bonito, tá bonito, tá bonito, não tá feio não. Não tá feio não, olha só o que é Junior, Junior, olha, olha Junior, olha Junior, eita Junior, produtos número 153, vamos abrir né, vamos deixar de mistério. Aqui o que é um Zelda da Febre do Rato, o feio é ele meu velho, mas a gente comprou aqui, eu sempre quis ter, veio aberto a fuleiragem, a caixa veio aberta, já a fuleiragem, a caixa tá aberta aqui, não existe. Eu sempre quis comprar esse bonequinho do Zelda, né, não sabia se ele era bacana, se ele era bonito, se ele não era, mas eu achava assim a em foto, né, a em foto que vem nele aqui atrás, tá vendo não. É uma em foto mais bonita do que ele, viu, porque ele não é tão bonito assim não, tá vendo não. Ele parece até que meio doideira aí, ele não é tão bonito não. Vamos mostrar aqui, ver se presta esse bonequinho aqui, Figma, boneco da Figma. A caixinha eu vou deixar aqui de lado. E, vou abrir aqui como é que vem. Ah, ele tem um suportezinho aqui diferenciado, ó, aqui é um suportezinho aqui do negócio da espada, né, e do raio da espada, eu acho, né, tá bacana. Ele tem um adesivozinho, vamos tirar o adesivo de um lado, do outro tem não, só de um lado mesmo. Não, aqui em cima, tem um adesivo aqui em cima. Aqui, ó, tem outro adesivo aqui. A durex, né, a fita durex. De um lado, do outro, tem mais aqui, tem outro aqui, ó. Tem mais aqui, tirei, tem embaixo também. Tem mais também, tem uns quatro cantos aqui, a durex. A durex tá nos quatro cantos. Finalmente, em qualquer lugar. Já desarmei tudo aqui, o bicho já quase caiu aqui. E ele é um boneco mesmo, ele não é uma figura, assim, é também, né. Eita, ele veio com o braço solto. Eita, o bicho veio quebrar da parada, vê mesmo. O cara comprou esse negócio da Chinurinha aí, só veio quebrado aqui com o braço, tá vendo? O braço veio quebrado. Ele não veio com o braço bacana, o braço já veio quebrado. E é uma merda isso, né, o cara comprou um negócio. Cara, compra um negócio, vem com o braço quebrado, vê mesmo que bosta. Meu link vai ficar cotó, acho que vai ficar cotó. Tá entendendo? Então, já não recomendo comprar essa bosta, porque pode vir quebrado, né. Vê o que a caixa é aberta, pô. Isso não existe não, vou reclamar. Tá abrindo a reclamação lá, porque se o cara reclamar, é uma merda isso. É por isso que ele botou o preço lá embaixo, é melhor o cara meter uma super bone aqui. Outra coisa que eu não gostei. A saia dele também veio deformada aqui, não tá muito legal. Vou tirar o rosto dele aqui pra ver se isso é bacana. Como é que sai o rosto? Vai poder tirar o cabelo, hein. Tá capaz de detonar o rosto também. O braço, ele só faz um movimento, hein. O braço aqui é tristeza, ele só não faz muito movimento não, ele não gira pra cá. É só pra segurar o escudo, esse braço aqui, quer ver? Só que vem que acanhou também. Vem que acanhou também. Ele não segura o escudo. Vai ter aqui as mãozinhas dele aqui, ó. Aqui tá outra face e aqui tá a espada. A espada tá bacana. O material é bem peba, viu? É peba que só apeste isso aqui. O rosto. Aí ele tem um suportezinho ali, ó. Esse rosto aqui eu acho mais bacana, ele tá mais expressivo, tá vendo? Ah, é. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Ele viu como é que sai essa amera aqui, né. Ele não tem um manual nessa amera, né. Ele não tem um manual. Aqui tem arma. Tirar aqui. Gostei não, velho. Gostei não. Passaram fogo aqui. Porque daqui que eu venho a reclamar essa amera, o cara não vai mandar outro não. Vem da China É melhor o cara botar uma super bono aqui no braço Do que o cara abrir reclamação Na moral mesmo É muito triste É um boneco peba, rapaz Peba de próxima qualidade Pelo preço, né, Junho? Não vamos reclamar também não, né, Junho? Pelo preço que tu comprou essa bosta Não vamos reclamar não Ó, o pé é meio aleijado Eita, líquida febre Ó, vai, o pé é maior do que o outro aqui, ó Rapaz Que merda, meu irmão Ele fica em pé, essa bosta, fica Ele tem uma plataformazinha, né Aqui a plataforma Vem, a plataforma tá aqui Agora segura ele aonde? Em canto nenhum Não tem onde segurar ele não, né? Tem não Agora aqui tem desenho que ele tem uma paradinha, não? Não Deixa eu abrir isso aqui Pra ver se tem alguma coisa aqui Cada um Maravilhante Não tem nada não, pô. Nada, nada, nada pra segurar ele na plataforma, vê? Não veio nada pra segurar ele na plataforma. Não veio nada, nada, nada. A espada. É assim, ó, fica da hora aqui, viu? Da hora. Saiu a mão. A mão que segura a espada. Essa mão aqui que segura a espada, vê aí? Deu a mão pra segurar a espada, Júlio. Ele tem mão que só a gota nenhuma segura a espada, é incrível isso. A alma segurou a espada aqui, ó. Só falta colar o braço ali, ó, o braço pode colar ali. A mão que segura a espada tá aqui. Ah, né? A mão pra segurar o escudo agora. Tem que ser qual é a mão, ó, acho que essa aqui segura, né? E é um plásticozinho posta, vamo ver. Oxe! Oxe! Que merda! Ele não segura o escudo mais do que esse, não. É isso aqui, acabou. Aqui é o braço, não levanta tanto, não. Tirei aqui o cabelo dele, ó. Eita! Cai o rosto. Cara, tira o cabelo, cai o rosto. Vamos botar o rosto. A cabeça dele é incrível, rapaz. Ó. Tira o cabelo, cai o rosto. Vem mesmo. Botei a cara feia dele aqui, ó. Botei a cara feia, botei o braço. Agora, a plataformazinha. Não tem como segurar ele, né? Porque ele não veio com o negócio que segura. Ele era pra ter vindo com a parada que segura na plataforma. Não veio. Eu até tô vendo se eu acho aqui, mas não veio. Bom, meu link tá meio assim. Ele levou uma lapada de Ganondorf. Levou uma lapada de Ganondorf, aí, ó. Braço, dourado. E bicho é muito mal feito esse boneco. Não recomendo, não. Muito mal feito mesmo. Era pra ele ter vindo com o suportezinho pras costas. Ele não veio. Tá aqui, não. Tá, não. Eu vou tentar colar essa parada aqui. Vou tirar uma foto, né? Pra mostrar pra galera não comprar essa merda também. Vou botar lá no site de China e lá. Eu vou tirar uma foto da parada aqui. E já, já eu volto. Beleza? Bom, galera. Eu tentei colar aqui essa merda, mas ficou, de fato, uma merda, né? Ficou mais ou menos bom, né? Aposto. Metei uma super boneco. E até nisso, esse plástico, ele não é tão bacana. Ele não pega uma super boneco tão bacana. Ficou meio feioso o link aqui. Olha pra ele. Um negócio feioso da peste. Não compro não essa porcaria, não. Essa porcaria não vale merda. É, não presta não. Na minha opinião, é dinheiro jogado fora isso aqui. Comprar uma oficial, é melhor. Comenda da China. Tá bem. Ih, bosta. Tá melhorzinho, né? Até a pouco o braço dele cai. Até a pouco cai o braço dele. Vamos botar aqui o escudo. Meus meninos também mexeram nisso aqui, rapaz. Olha aí. É uma bênção. O cara ali não mexe não, rapaz. Eu tô botando cola. Agora, a cola também não ajudou muito. Não ficou tão bom não, mas fazer o que? É melhor do que nada. É melhor do que nada. Pior que quando eu botei cola ali, a cola ficou meio... Deixou meio embranquecida. É melhor do que nada, né? Tá aqui. O link aqui, feoso da cebola. Não gostei muito, não. Dele, não. Achei que ficou meio feoso. Mas tá aqui. Vai ali pra estante. E... Pra poder enfeitar ali a parada ali, onde tá o Zelda, né? Vamos deixar ele lá. Beleza, galera? Esse foi o vídeo. Não compra não. Isso não. Compra não. Não vale um voga. Não vale a pena não. No meu verão, quebrado mesmo. Quebrado. Como é que pode? Eu não sei se tem como o cara abrir ele. Ajeitar. Essa parte tá quebrada aí. Ou o cara botar uma cola bacana. Bota uma cola bacana pra ver se ele... Ele cola. Vou pegar uma cola mais potente. Tem uma escolazinha que ela é bem mais potente. Você bota ela mais potente. Essa é a minha... Coisada, né? Pai, só firma lá a parada aqui, ó. Mas tá bom. Tá ruim não. Pra enfeitar, tá de boa. Botar no saquinho esse negócio. Não veio com o nego suportezinho aqui. Já veio aberto. Eu não gostei não. Gostei não. Não compra não. Compra não. Não vale a pena não. Aí. Pelo menos, tá um mais ou menos, né? Tá um pelo menos. É isso aí. Forte abraço aí a todos. Fiquem todos com Deus. Valeu. Falou. Se gostou do vídeo, deixa o teu like. Compartilha esse vídeo na rede social. Porque vai que alguém queira comprar um negócio desse aí. Você já vai... Ajuda. Tá ajudando o camarada, amigo. E se você for aquele camarada... Né? Que tem um amigo fuleiro. O amigo fuleiro é fã de Zelda. Aí você diga. Rapaz, compre esse boneco aqui. Vale a pena. É top. O amigo meu comprou. E se deu de bem. Pode mandar pra ele que ele vai te xingar depois. É fuleiragem. É fuleiragem. Mas tá de boa. Tá de boa. Vamos botar ela ali na estantezinha ali. E é isso aí. Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Valeu. Falou. Fui. Choose your destiny. Test your might.